Eu sei que não deu certo lá no parque de inversões, mas eu preparei algo especial pra gente. Uma inacreditável e emocionante viagem! Que legal! Onde vai ser? No vulcão. Mas como é possível um vulcão debaixo d'água? Tá nesse livro. Quais quais estamos se possível explicar? Ok, como é seu? Aqui estamos! Sim, aqui estamos. Quem é você? É a segunda vez que isso acontece. Eu sou o Enguio. Então participe da viagem. Só cuidado pra não chegar muito perto do vulcão. O que foi isso? Gira, vitamina! Você vem comigo! Para que elas ativaram! Ok, é só pra tomar o motor. E o chefe vai reviver. Três, dois, um... Isso é incrível! É certo que eu tive que ficar em um outro momento. Você de novo? Tinha que ser. Eu sim! Isso! Agora eu posso cuspir perna sozinha! Eu tenho pernas agora? É tudo culpa do Tadanguina! É tudo culpa do Tadanguina! Verdade! Finalmente alguém que pensa como eu morreu! Bom, o jeito que você pensa é errado! Ninguém cantou! Ah é? Vocês não vêem! É tudo culpa! Essaаньada já fica